Peraí, essa parada tá muito errada, cê não acha não? Pega a real, em São Paulo, 26% da população gasta mais de 2 horas em deslocamentos todo santo dia. E na perifa do Rio de Janeiro, o custo com passagem de ônibus compromete mais de 1 terço da renda dos moradores, tá ligado? Sem contar todos os brasileiros que gastam em média 32 dias por ano no trânsito. Eu não sei você, mas eu cansei da falta de acesso a ônibus, metrô, ao transporte público em geral na minha cidade, sabe? Eu tô bem afim de mudar essa situação. E sabe como eu vou fazer isso? No Geração que Move. O Geração que Move é um programa que, em 2022, mobilizou e formou adolescentes e jovens de favelas e periferias de São Paulo e do Rio de Janeiro pra promover o direito à mobilidade e acesso à cidade. A edição de 2022 do Geração que Move é uma realização do Unicef Nossas e faz parte de uma parceria estratégica do Unicef com Artelis e Fundação Abertos. Acompanhe tudo o que realizamos este ano. O Geração que Move forma jovens ativistas aproximando a juventude dos espaços de tomada de decisão nas suas cidades. E tudo teve início com uma formação online durante três meses. Como parte do aprendizado, o grupo visitou a Casa Legislativa do Rio e de São Paulo. A partir daí, eles criaram campanhas de mobilização para desencadear mudanças concretas na mobilidade de onde moram. E, por fim, multiplicamos o aprendizado e a conscientização através de oficinas em escolas públicas também no Rio e em São Paulo. Pega a visão. Foram 598 pré-inscrições, 138 pessoas inscritas e 110 selecionadas. 91 jovens e adolescentes treinados, 6 oficinas em escolas públicas, 10 campanhas lançadas e 4.215 assinaturas nas campanhas. Próxima parada, um novo presente para todos.